Deputado Camilo, qual a perspectiva do seu mandato, do seu mandato agora que vai iniciar agora em 2011? A perspectiva é muita responsabilidade pelo resultado que a gente obteve nas zonas, a gente vai trabalhar muito e ajudar muito os cearense, principalmente as pessoas que moram no campo, nossos agricultores. Inclusive, estou sendo solidário esse ano pela questão da seca, estou enfrentando um momento de dificuldade, ampliar inclusive o programa do Garantia Sarf e aumentar o valor do seguro sarf para esses agricultores aqui no estado do Ceará. Portanto, nosso compromisso é que nós trabalhamos muito e corresponder à expectativa que foi o resultado da Zura esse ano. Uma mensagem aí para o povo de Paramotir? Eu queria agradecer o resultado da minha eleição lá, os votos que eu tive lá. Eu sei que nós vamos continuar trabalhando, como eu ajudei muito a Paramotir quando fui secretário. Então, a doação dos tratores, né? O trabalho de abastecimento de água, carne de mel, etc, cisterna, Garantia Sarf. Nós vamos continuar trabalhando muito para ajudar as pessoas de Paramotir. Ok, muito obrigado.